Oi, eu sou a professora Débora do Colégio Santa Mônica e vim trazer hoje um desafio que urge salto e equilíbrio. Vamos conhecer a brincadeira? Para isso, vocês vão precisar de copos e réguas. Para cumprir o desafio, você deverá saltar os obstáculos para frente e para trás, pegar com o pé a régua e levá-la até o outro obstáculo, saltar novamente até completar o percurso. Para retornar ao ponto inicial, a atividade deverá ser feita com o outro pé. E aí, gostou? Acha que consegue cumprir esse desafio? Experimenta aí e manda pra gente aqui. Um beijo, até a próxima. Saudades! E aí